Sou a Teresa Almeida, tenho dois filhotes já crescidos, já universitários. Sou formada em Economia, trabalhei 25 anos na banca e onde desempenhei basicamente funções de Diretora de Agência e Consultora de Investimentos. A área do imobiliário está muito relacionada com a área financeira, porque não há compra ou venda que não envolva depois também a componente financeira. Acabam por ser trabalhos muito complementares. Bem, ser um consultor imobiliário basicamente é aplicar toda a minha experiência pessoal e profissional, aquilo que vamos aprendendo ao longo dos anos e já foram bastantes. Na relação com as pessoas, sempre lidei com o público e sempre gostei de ser prestável e de ajudar clientes. Esse foi o meu trabalho durante 25 anos e continuo a ser. O negócio imobiliário é sempre um tema importante e uma decisão importante para qualquer um, seja compra, seja venda, seja arrendamento. Não são decisões que se tomem todos os dias e daí recorrer a um profissional qualificado, experiente, ajudará com certeza a ter um melhor desempenho nesse objetivo. O consultor imobiliário tem experiência e tem conhecimentos de lidar com o mercado, com a informação do mercado, conhecer compradores e vendedores, conhecer tendências e aplicar tudo isso no nosso dia a dia e no nosso relacionamento com clientes. Eu acho que tenho capacidade de ouvir as pessoas e ter a percepção do que elas pretendem, saber ler o perfil do cliente que tem à frente e respeitá-lo. Acho que essa noção de respeitar aquilo que as pessoas pretendem é muito importante no nosso trabalho e é isso que gera a confiança que é necessária para um cliente deposite em mim. A OMANTING é uma equipa jovem, mas de profissionais muito experientes e dedicados. Aposta na formação, tem uma imagem simpática e moderna e basicamente dá valor a quem na aula trabalha. Eu não preciso de ouvir um obrigado, nem preciso de ouvir... É sentir, basicamente o que mais me satisfaz é sentir que o cliente está satisfeito. O que é isso?